Coração bate acelerado, a mão tá suada, dia de conhecer o campeão. Vai ter Brasil e Suíça, ao vivo na EA Sports. As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo. Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Lusail Estelho, vamos nessa. É Brasil contra a Suíça. Que momento, Villani, final de Copa do Mundo FIFA. O jogo mais especial de todos. Um jogo que só acontece a cada quatro anos. Tá todo mundo esperando uma grande partida. E ansioso pra ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito. Aplausos 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 Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com marquinhos no miolo da defesa. Casemiro vem para o jogo com Paquetá pelo meio. E Richarlison fecha a escalação do ataque. Do outro lado, time também pronto, escalado. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. Começa o jogo. Final da Copa do Mundo. Vivo aqui dia. Neymar. Paquetá. Liso. Neymar escapa. Lançou no meio da área. Ah não. Perdeu a chance. Na boa, na moral, ele protege. Recupera a posse de bola no carrinho. Eles vão ganhando o campo no ataque. Quero ver, é para fazer. Gol. É da Suíça. 1 a 0 na final. Esse gol tinha que ter replay mesmo. Mal deu para ver a bola viajando para o gol de tão forte que foi a finalização. Não tinha como defender, não. Início de jogo. A seleção agora precisa buscar o empate. E... Neymar. Neymar gosta e tem a bola. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Atenção, Brasil parte para o ataque. Quero ver. Pega o goleiro. Arrepia e atira dali. Pega na marcação. Neymar bola direto na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Vantagem. Vantagem. Continua com o Brasil. Vantagem. Continua com o Brasil. Paquetá. Esse é o Richardson. Richardson. Pru. Gol! Empatada a decisão da Copa. Eles correram atrás do prejuízo e buscaram o empate. Vamos ver como as equipes reagem agora. Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Paquetá. Lucas Paquetá. Neymar. Defesa. Passa do Somer. Se esticou todo. Cartão amarelo. Deu a vantagem. Não se esqueceu daquele lance. E agora sobe o cartão. É legal isso. Ele está deixando o jogo andar. Mas sem abrir mão da disciplina. Passe. Vai para fora da tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani. Belo cabeceio. Caio, obviamente, nessa aí. Maquetá. Maquetá. Danilo com a bola. Com ela, Casemiro. Grande roubada na defesa, dentro da área. em bolo. Chega a marcação. É só lateral. Freuler. Que enfiada de bola no ataque. recebe o Richard Lissom. Bola cruzada para o Neymar. Afasta a bola cruzada. Afasta a mão. Segue o perigo. Pegou. Linda defesa, Caio. E estava muito perto. Vilani. Que defesa. Parecia o gol certo. Saiu o escandeio. Afasta o perigo. Que defesa. Vem a batida direta. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. Fernandes. Recebe Vargas. Vargas. Freuler. O Brasil tem arremesso. Vinícius Júnior. Na moral. Evita a saída. Fica com ela. Defendeu. Espetacular no puro tempo de reação. Ele salva. Não passa nem Wi-Fi. Inacreditável. Vilani está fechando o gol. Neymar bateu. Vem o escandeio. Corta o cruzamento. Mas não afasta o perigo. Bobeada. Não aproveitaram o lance. Não se... Shaquiri. Recebe Vargas. Bola do Shaquiri. Abusado. Tentou sem ângulo. Passou longe. Era muito difícil dali. Caiu. Ele demonstrou confiança, Vilani. Mas dali era bem complicado dessa bola entrar. Rafinha. Neymar com ela. Olha a bola enfiada. GOOOOOOOL! Que vai dando a taça. Eles desempatam o jogo. Qualquer vantagem, se tratando de final, é importante. O final do jogo vai ser ainda mais tenso. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E quando chega no Neymar assim, de cara, aí é meio gol, né? De olho no placar. Dois a um. Livre, livre. Sobra campo ali. Fomber defendeu. Se ficou inteiro, ele quase se parte ao meio. O goleiro, cobra, atenção, na área. Defendeu o goleiro. Evita o doblete, Caio. O goleiro tá deixando claro que não vai entrar todas, não. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Vini Júnior não viaja. Perdeu. Lá vem ele. Tem muito espaço pela ponta. Olha a batida. Vai bem. Faz a defesa. Escandeio. Boa chance pro empate. Batida curtinha por ali. Vem a bola batida. Chega junto pra bloquear a finalização. Jaquiri. Pega Alisson. Bombo Richardson. Vini Júnior tá com ela. Vini Júnior tá com ela. Tá marcando bem alto. Olha o arrastão. Querendo a bola. Subiu a placa. Mais dois minutos de tempo acrescido. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Que bola pra empatar. Foi limpo no lance. Só na bola. O ataque era perigoso. A zaga bloqueia. Termina a primeira etapa. Intervalo no Lusailo Mistênio. Recomeça o jogo. É a grande final da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Passe por cima. Grande roubada. Na defesa. Dentro da área. A bola muda de dono. Fernandes. Shaquiri. Deixaram a lateral livre. Mais um corte. Vai pro meio. Shaquiri. Alisson fecha o gol. Olha só a cavadinha. Ele tentou a bola cavar. Dá toca. O goleiro não vai na dele e pega. É isso. Ele tava de olho na cavadinha. E não se deixou encobrir. Vinícius Júnior dá pra bater. Gol! Pra ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Chamou a responsabilidade e deixou a marcação vendida. Que gol! E tem que arriscar mesmo. Ele foi muito feliz no lance. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Corta o passe. Para o ataque adversário. Toque pro Vinícius Júnior. Vai pra fora do gol. Com um golpe de vista. Caio. Que sufoco. Arriscado, hein? A bola passou perto demais. A estatística do jogo não mente, Vilani. Tão criando ótimas jogadas. Chegando com perigo. E finalizando bem. Essa grande vantagem no placar é mais do que justa. Tem que aplaudir. A força de vontade de quem vence o jogo e não desiste. Não se senta no placar. Tem mais um ataque. Atenção. Brasil parte pro ataque. Quero ver. Marcação forte nele. Corta o cruzamento. Chegamos a marca de 15 minutos. É desarmado. Ela sai e ganha o arremesso. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Chegou bem pra fazer o corte. Ligado no jogo. Recuperam a posse. Boa troca de passes. Eles vão tentando diminuir. Mas acabou não dando em nada. Perderam a posse. Casemiro. Vinícius Júnior. Neymar com ela. Recebe Paquetá. Neymar cruzamento de GPS. Matou a jogada que era promissora. Ricardo Rodrigues. Ricardo Rodrigues. Sobra campo. Lateral tá livre. Vem uma batida pro gol. Para na zaga. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Bateu. Bola viaja pra área. Na trave. Voltou. Bom corte. Continua a pressão no ataque. Usa o corpo. Protege. É agora. Pra diminuir. Tocou. É gol. Gol. Vai virar um pandemônio. A diferença cai pra um gol. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. 3 a 2 no placar. A bola volta a rolar. Neymar. Tá na cara do gol. Bem no gol. De quem joga ligado com o radar funcionando. O goleiro pegou linda defesa na sequência. No rebote ele guardou. Tem que pagar geral com a defesa. Depois de tomar um gol desses no rebote. Cadê a cobertura? 4 a 2 no placar. Não tá faltando gol hoje. Tem espaço na lateral. Só fazer pra diminuir. Chute travado. A bola segue viva. Gol. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Tá 4 a 3 no placar. É isso mesmo. O jogo tá parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Escanteio batido. Gol. De empate. Tudo em mal. Final eletrizante, Caio. O jogo promete, Vilani. Os dois times vão com tudo pra cima. Olha aí o replay. Corner bem batido lá pra área. O companheiro tava ligado no lance. E testou firme pro fundo do gol. 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 O que é o tal do futebol? Que reação, placar empatado. Que jogo. Show. Instantes finais no campo inimigo. Tá empatado. Será que dá pra ganhar? Pra fazer e desempatar. Gol. Gol. Ao passo do título da Copa do Mundo FIFA. Finalzinho de jogo. Isso é futebol. O tempo passa a torcida brasileira, diria Fiore e Gigliotti. Tenta um empate. Na insistência. Toque pro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior dá pra bater. Pra fora. Era pra empatar o jogo. Sobe a placa. Teremos mudança. Chegamos a quarenta do segundo tempo. Faltam cinco minutos de tempo regulamentar. Chega bem pra roubar. Neymar. Vão encaixando o contra-ataque. Alexandro. O contra-ataque não funciona. Bola pra defesa. Instante finais. Última chance pra tentar o empate. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Escanteio. Olha aí. O pessoal que espreitou as mãos pra tentar o empate no final. Rouba limpo pra acabar com a festa. Neymar. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções pra passe. Eles vão de bem pé. GOOOOOOOL. Pra deixar tudo igual no finalzinho. Copa do Mundo em estado puro. Parecia com um campeão já definido que nada. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa pra acelerar. E aí o Neymar bateu firme de meia distância. Viu que dava pra mandar direto e acertou um belo chute. Quanto equilíbrio. Tudo igual novamente. Apinta pela última vez o árbitro fim de jogo. E não é que vamos pra prorrogação. Começa a prorrogação. Haja perna, haja fôlego. Mais 30 minutos por vir. Bombo Richarlison. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Ele tentou mais com jeito do que força passa por cima do travessão, Caio. Foi consciente, caprichou. Ela acabou não entrando por detalhe. Chaka. Chaka. Fabian Char. Boa interceptação. Tava de olho ligado. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Vem pro ataque o Brasil. Que pancada ela passa sobre o travessão. Que tiro. Zacária. Chegou bem pra fazer o corte. Ligado no jogo. Neymar. Bom corte. A jogada era boa. Vem Neymar no ataque. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Tentou de muito longe pro gol. Somer tava atento. Somer tava atento. Conduz na moral pro ataque. Não quis saber. Isolou. Falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Teve desvio. É escanteio. Segue a pressão. Lá vem o escanteio na área. Afasta. Arrepia o escanteio. Final do primeiro tempo da prorrogação. A cabeça pensa. A perna não obedece mais. Bola rolando no segundo tempo da prorrogação. Se segura a segurança. Eu sei que tá todo mundo cansado. Mas é hora da superação. Rodrigo tem a bola. Pro gol. Bateu. Bate na defesa. Segue a pressão. Danilo. No miolo da área. Vem bola cruzada. E a jogada não rende. Sem perigo. Freuler. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Falta. Daqui pareceu o lance pra cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Neymar. O time puxou o ataque no último instante pra tentar a vitória. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Renato Stéphane. Renato Stéphane. O domingo da grande decisão da Copa do Mundo FIFA. Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou pra finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. Vai recomeçar. Tem bola pra rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Com a bola, Rodrigo. Porta o passe dentro da área. Recebe Renato Stéphane. O tempo passa a torcida brasileira, diria Fiore e Gigliotti. Tenta um empate na insistência. Recuperação da bola, eles têm a posse. Ele protege, vai levando. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Bola enfiada. Boa visão de jogo. Acabou. Campeão do mundo. Sai, fica o campeão mundial, Kaiama. Temos um dono da Copa do Mundo da FIFA no cartão, amigo. E não tem como se conter, Guga. Esse é só o maior título do futebol mundial. O sonho de qualquer jogador. E essa seleção fez por merecer. Não falta motivo pra comemorar. O mundo é deles. Então vamos, Platão Desejada. A hora mais aguardada. A entrega da taça. Das medalhas. A premiação, Kaioba. Erguer qualquer troféu é uma honra gigantesca, Guga. Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador. É um sonho realizado. Olha a felicidade do elenco. Tem que comemorar mesmo. Dos momentos que ficam eternizados. Levantar a taça no meio do campo com os companheiros pra gritar. É campeão. Que momento.